Fala galera, a gente está hoje no Beto Carreiro World, que é o maior parque temático da América Latina. Fica em Penha, Santa Catarina. Bora conhecer? Acabou de ir ali na Keller, foi a primeira montanha do super parque e agora a gente vai na Fire Reef. Acabou de sair da Fire Reef, eles não deixaram eu ir com a câmera, mas é irado galera, é um negócio sem noção, inexplicável. Como é Copa do Mundo, está rolando uma exposição temporária aqui no Beto Carreiro, Relíquias da Copa. Além das atrações normais do parque, aqui no Beto Carreiro tem vários personagens que podem tirar foto. Um deles é o Shrek, ele aparece de vez em quando só, vai aparecer daqui a pouco. E a gente está indo para lá porque a Deja está morrendo de vontade de tirar uma foto com ele. E o sonho! Agora a gente vai assistir um dos espetáculos que tem aqui no parque. E é o Plum, o que é assim? É de água! O próximo desafio é aqui, esse dia atrás, a Big Tower. Ela é a maior torre radical do mundo, com 100 metros de altura. Caraca galera, é muito foda a Big Tower, sério. Até a metade eu travei, não consegui nem respirar, e aí chega na metade... Cara, irado! Vale muito a pena! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma das partes mais visitadas do parque é o memorial do Beto Carreno, que é um espaço reservado para contar a história do Beto Carreno. . E também é aqui nesse mesmo espaço que acontece esse show aqui, que é o Sonho do Calvoia. Galera, isso é só um pouco do que é o Parque Veto Carreiro. Eles mesmos falam que o ideal para explorar tudo. São três dias, mas com certeza um dia, um bate e volta já vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.